Olá pra vocês, estamos aqui pra fazer mais uma ride Olha quem tá aqui, olha quem tá aqui T-Fly Tem várias outras pessoas aqui, todo mundo em busca de uma Lugia Shine Que vai vir só pra essa criança Porque geralmente só vem pra criança Os adultos que se ferram mesmo Pois é, eu já fiz 4 Lugias hoje E nenhuma delas veio o Shine, porém peguei 3, então Meu Deus, ele tá quase derrubando É verdade, é verdade Chego atrasado aqui, ó A criança quase foi na jugular do moço Agora vai, né? Tipo, tem mais alguém? Tem mais alguém? Faltava, tá todo mundo aqui Até tive lá que tá presencial hoje Adoro usar o Thiago Thiago quer me expulsar da sala Alô, Nayantik, alô, delegacia Saiu do ginásio, já era Só porque eu fui expulso Wesley puse o olhar malvado Não só não brilhou como é ruim que dó essa Lugia Ai, gente, ó Né, essa desgraça ataca duas vezes agora Demônia Vai ficar Na barriga de abacaxi Vamos todos comemorar deitados a Lugia A Lugia é maravilhosa E deitada ali é na caçada do vizinho Eu não vou fazer mais de vacuas por uma Lugia de 1995 Me respeita Aliás, deixa eu mostrar umas coisas pra vocês Que eu preciso fazer uma atualização Gravei aquele vídeo lá da Magikarp Shine Que eu não achei Num sábado O que aconteceu? Segunda-feira eu fui numa cabine de imprensa E fui de novo E olha só o que aconteceu Eu só tenho sorte quando eu não tô gravando Porque quando eu tô gravando Aí eu me lasco Aí é só eu tirar a câmera Que aí eu arraso É a segunda frase Por aí tem 14 de PC Logo me lasco Ele pegou também Pegou antes de mim Pra você ver que o povo tem sorte Crianças tem sorte nesse jogo Aí beleza Aí voltando pra casa Tava eu Golplusando a vida Porque dirigindo não dá pra olhar Pokémon Então eu só apertando o botão da Golplus Aí o que que acontece? Aconteceu isso aqui Que vocês não tão vendo ainda Isso aqui Entendeu? É uma poentinha na Na poentinha na Shine Na Plus Só pra combinar com sua Blue Entendeu? Porque assim Eu tenho sorte Agora sim Eu tô com uma preguiça gigantesca De levantar e fazer um Ejava Quartz Então eu vou ficar rolando aqui mesmo Na calçada E depois eu coloco Ejava Quartz Pronto Já tá bom A dele é 96 Tem nem como orar Porque já ficou Porque é um menino esperto Ele só não se uiver depois que ele pega A gente gora Eu tenho que fazer isso também Mas as pessoas percebem Quando é uma boa que eu pego Porque começa a tremer Aí é porra né Thiago Aí eu me afasto Ah não Mas isso eu mostrei Porém Você pode ver o céu Que maravilha Do céu de Lugar para o céu de Mewtwo Eu ia falar o céu de Rayquaza Eu ia falar o céu de Rayquaza Mas Rayquaza já morreu Agora tem negro hein São Mateus inteiro recebeu o passe Tá meu Deus do céu Tem mais de 60 negro para fazer essa ride Olha isso aqui ó Até aquele cachorro que tá ali de boa recebeu o passe Olha lá ó Muita gente pra fazer esse Mewtwo Não sabe a sorte que você me deu Pegou a Magikarp Shine Por quê? Porque tá andando comigo E a experiência dele fez a minha mulher pegar também A minha Shine agora também É agora você me devolve tá? Fiz 6 rides de Lugar hoje E não Nenhuma Shine Eu peguei 5 das 6 Mas nenhuma dela brilhou Não tem um passo pra ficar brincando assim O jogo favorece crianças É por isso que a Jess vai bem nesse jogo Bune é alto É alto O bolha é de 1 metro 93 Ela ficou me apressando no WhatsApp pra vir correndo O negócio é 5, 5 e meia 5 e 31 ela já quer entrar já É culpa de quem que eu ia falar 5 horas Apressou eu, apressou o Danilo Apressou todo mundo Danilo chegou atrasado 6 horas da manhã Mano pelo amor de Deus Jess Vai dormir Jess Vai dormir 6 horas da manhã a Jess já tava aqui Derrubando o ginásio pra deixar na cor que ela quiser É verdade ó Isso aqui em São Mateus é legal Porque quando eu não tinha o Mewtwo Deixar amarelo Então, não consegue Campanha, se você tem Dust Tala 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 que é gostoso Pokémon é no talo Pokémon é no talo Pokémon é no talo Sabe quem vai pegar 100%? Quem sonhou com 100% E quem tá vestido Com a camiseta do Goku Com o migate no Goku Eu, novamente Você já pegou moço Você não precisa de outro 100% A sorte tá toda aqui Menos de 3 minutos Pra o bichão nascer E aí o pomo aqui Tá na festa de derrubar Você vê quem derruba Que é só ali ó Você olha de trás aqui ó De lado Você só vê o dedinho do pandeiro ali ó Só o povo se concentrando Tentando derrubar o ginás Mas não vai conseguir É só por diversão mesmo Nasci pra brilhar Não fui pra estar em casa Comendo farinha seca Nasceu Aqueles 3 ali ó Eles vão fazer em 3 Aí o que eu vou fazer? Eu vou gravar Porque se não der certo Eu rio na cara Tô brincando Em 3 consegue derrubar assim Vamos conferir aqui agora Os 3 O povo que não sai de Santos Que tem em casa lá E aí Já derrubaram? Nem começou a ir na rodriga do segundo Já são Nutella Já era pra ter caído E multas porém a Dex Completa de 100% Arrasando 140 por hora Você é louco 140 Deus me lembra Na curva 140 na curva O Jó tá no extinto superior ali ó Calma Jó Vai que vai dar certo É o Jó Shine Se olha pra ele O brilho é eterno Ele era até no sol ali ó Jó Shine Os 3 ali derrubaram Então dá pra fazer o Mas o time deles Tava todos no talo Todos os pokémons deles no talo E é o time que vai pra Santos direto Entendeu? Aquele povo que tem que ir lá Vitar a rodo Pera aí Velor Que eu tenho conta do Valor Pra fazer também Gente pelo amor de Deus O Mewtwo da Bruna tá comigo A Bruna fez hard aqui Só que ela ganhou o passo E não pôde vir Porque ela tá na pós-graduação Porque a Bruna é uma pessoa que estuda Ela é contada de mim Que caça pokémons pra viver Tem como você vai morrer de pôr Siga um exemplo da Bruna Estudem Não façam que nem eu não Que caça pokémons Parabéns Parabéns Meow Snorlax Escorto 100% Agora é o James É o lado homem da Jessie Fala nossa tá escuro Tá escuro porque tem uma porrada de árvore aqui E tá todo mundo tampando o sol Então assim você me alivia Tá? Que aqui dá pra ter iluminado Aí aqui já não sai bote Ah eu não vou mudar o time Não vou mudar o time não Já talou já Ron? Porque tá tipo velho Tem nove pessoas Dá pra derrubar tranquilamente Isso aqui não é bloquinho de carnaval não Pode abrir um pouco a roda Qual que é o código mano? Já falei Já falei Meow Snorlax Pobassauro Você não me ouve também? Tem três místicos na sala Três fly na soccer A gente zoa só porque ele tá do meu lado É o grito da Pink É o grito da Pantera Mas aí eu voltei Mas eu voltei rapidinho Pelo amor de Deus Alguém vem segurar esse microfone aqui Eu bati uma feijoada no almoço Faz liminha Liminha Tá fazendo efeito Tá parecendo que eu tô com o estádio do Baracanã É dentro do meu estômago É ou não tô no sentido? Vem chama alguém pra me substituir Pelo amor de Deus Foi chamada pra substituir ele Silvio Santos Que nesse momento É Tá fazendo tanta lama no banheiro Que parece que ele Rompou a barragem de Mariana É Eu vou conversar com ele Que nesse momento Foi clonado É De um Pokémon menor Um gato menor Rosa E se recusou na infância A ser pequeno E hoje ele tomou tanto hormônio Pra cavalecer Mais do que ele via Frank Camille É verdade Eu fiquei sabendo A boca grande É que você Morre de inveja do meu Recalque de pileno Chega em sereia Né meu amor Tchau, beijos Correu demônio Eu não vou olhar o CP 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 Eu vou olhar depois É bom? Aceitável Ah, já não é 100% Então você já me lasquei Bora, vamos ver Quanto quer? 2,42 Lixo 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 Vocês já foram mais humildes Queria dizer pra você Vocês dois já foram mais humildes Tô no abacaxi Porque eu sou rancoroso O próximo meu já vem acima de novo É, vou no abacaxi Vai ficar Olha, se você visse a gambiarra Que eu tô fazendo aqui Não ficou Se você visse a gambiarra Que eu tô fazendo aqui Você ia se orgulhar de mim Já parei com o abacaxi Ele se mostrou muito rancoroso Fiquei com medo Confesso Deu uma arregada Eu não tô nervoso Errou Eu já ia falar Não tô nervoso desse Mewtwo Errei a fuckerola Gosto assim Caralho, Lilo Vai ficar Excelente, caralho Abacaxi Terceiro Mewtwo Nossa, o tamanho do meu braço aqui Eu acerto só as pessoas do lado Terceiro Mewtwo Eu nem comemoro mais direito Eu perdi a humildade total Agora preciso pegar o Mewtwo da Bruna Vamos lá, Bruna Se eu pegar o Mewtwo 100% Ou acima de 90 Você me deve um Burger King E eu tô cobrando via vídeo Que depois também não tem como você não pagar 60 nego E não veio um 100% pra ninguém Eu fiz um time pra Bruna Que é o coxudo da tia Danilo tá aqui de boa Ele já fez 5 planilhas ali De quantos Mewtwo veio Tá aqui de boa Só nas planilhas aqui Quantos Mewtwo ele pode pegar em 5 minutos Adoro pessoas de exatas Não consigo ser A rádio começou A rádio acabou Bruna, o seu Mewtwo é pior que o meu Mas você vai me pagar um Burger King mesmo assim Mas peguei o seu Mewtwo Partiu Lugia Lugia e a Sharn agora Estamos esperando o T-Fly Aí a Jack falou Não precisa, ele faz de casa Eu tava lá na raid Aí me ouviu um palo igual o seu Encostou no lugar que você encosta Eu criei a raid Perdi o passe T-Fly perdeu o passe A maioria é Fly? A maioria é Fly A maioria é Valor Tô zoando todos os times Eu já zoei o Mystic Zoei o Valor Daqui até o final eu zo... Ah, mas meu time já é zoado por natureza Então vamos lá abolir Gente, não bota a Agron Pelo amor de Jesus A merareca da vizinha Tá presa na gaiola Chope a lereca Chope a lereca Chope a lereca Abacaxi Ninguém com abacaxi Ninguém pegou Sharn Chateados Na primária ninguém brilha Aí chega na secundária A bicha é maravilhosa Ô demônia Satanás Bola reta Vai na bola reta A minha não é Mas você me acerta Joga com o nariz Joga não Tô brincando moço Abacaxi e bola reta A teoria A teoria É Funciona, pô É real It's real Até porque se tivesse brilhado Eu teria feito um escândalo gigantesco O bairro todo teria ouvido Alguém teria chamado a polícia Eu estaria preso no momento É isso aí, amiguinhos Muito obrigado por assistir A gameplay de hoje Eu espero que vocês tenham se divertido A gente se vê No próximo vídeo Que eu não faço ideia Do que vai ser Você já sabe Que esses quatro últimos vídeos São pra você maratonar o canal Que minhas redes sociais Estão na descrição desse vídeo E você pode deixar seu comentário Que eu interajo com você De alguma forma A gente se vê No próximo vídeo Um grande beijo Para Giovanna Tonelli E um abraço Para o Bruno Galhaço Eu não se faço ideia Do que eu falo essas coisas Mas eu falo Me julguem